Você está terminando o ensino médio e pensando no próximo passo? O ensino superior é um novo mundo de experiências, conhecimentos e preparação para o futuro. A Universidade Federal do Sul da Bahia está instalada em três campos, na cidade de Porto Seguro, Itabuna e Teixeira de Freitas. Conta ainda com 10 colégios universitários. São 56 cursos de graduação e pós-graduação. Com mais de 4 mil estudantes, a UFSB tem 321 professores e 252 técnicos e tem nota máxima no Índice Geral de Cursos do MEC. Escolha seu curso e venha estudar com a gente. Saiba mais sobre a UFSB acessando o nosso portal.